Nesse bananal que fica a 22 quilômetros de Anápolis, trabalham Luiz Henrique, o pai e o irmão. São 16 hectares plantados que produzem em média 10 mil caixas por ano da banana Pacovan. Tudo começou há 15 anos. Meu pai era produtor de tomate, aí pegou um período muito difícil, que o preço não ajudava, e ele andou intoxicando com os agrotóxicos, aí ele pegou e começou a mexer com banana, que evitava mais de veneno e tal. Aí com essa ideia aí foi dando certo, aí veio eu, meu irmão, aí nós continuamos, está aí até hoje. Pai e filhos começam os trabalhos bem cedo, por volta de seis e meia da manhã. O manejo na plantação não é fácil. A colheita é a melhor parte. Todos os cachos são cortados, armazenados em caixas e depois colocados no caminhão. Antes, todas as bananas colhidas aqui eram vendidas para os chamados atravessadores. Pessoas que compram verduras, frutas, legumes e depois revendem, por um preço mais alto para o consumidor final. Mas o Luiz Fernando descobriu um programa do governo do estado chamado de PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que possui duas finalidades básicas, promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Eles ficaram sabendo desse PA como? Meu pai participou uma vez e deu certo, gostou, foi muito rentável. Aí agora o governo estadual foi e liberou mais uma remessa, aí nós continuamos. Está aí firme até hoje no PA. Esse programa prevê que o governo do estado de Goiás irá adquirir toda a produção da agricultura familiar, até um limite de 15 mil reais, realizando a imediata doação de toda essa produção às entidades filantrópicas de interesse público cadastradas pela OVG nos municípios. Esse programa tem o objetivo principal de auxiliar os produtores da agricultura familiar no momento da comercialização dos seus excedentes e também auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, de insegurança alimentar, que serão beneficiadas por todos esses donativos. Pela primeira vez o governo do estado de Goiás está executando o PA com recursos do Tesouro Estadual, onde mais de 800 produtores já foram cadastrados mediante a publicação de um medital de chamamento público que os produtores puderam apresentar ali as suas propostas de comercialização. Ajuda demais, ele incentiva demais, porque ele, nesse caso, ele está eliminando para nós um atravessador que ganha até mais que a gente muitas vezes. Então, eliminando esse atravessador fica bem mais rentável para nós, estimula bem mais na hora da gente pensar em produzir. Assim como a família do Luiz Fernando, outros 800 produtores que se encaixam na agricultura familiar foram cadastrados aqui no estado para participarem do programa. Eles vão fornecer alimentos para instituições como essa aqui em Anápolis. Esse asilo atende 76 idosos e os alimentos chegam aqui de 15 em 15 dias. Só do Luiz Fernando, o asilo recebe cerca de 43 caixas de bananas por mês. Isso proporciona um ganho mais justo para o produtor e economia para a administração da instituição. Ajuda na alimentação de 80 idosos, em média, que nós temos aqui na nossa instituição. E é uma comida saudável, uma flusa de boa qualidade. Então, foi um bom incentivo do governo para a nossa instituição. Uma caixa de banana, em média, está em torno de 40 reais. Agora, você calculou, ganha uma média de 50 caixas de banana a cada 15 dias. Você vê, é um valor que me ajuda o dia que eu compro essas verduras. Eu compro outros, medicamento, carne, para ajudar os nossos idosos. Dar uma condição de vida melhor para os nossos internos. Em Goiás, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 63% dos empreendimentos rurais são da agricultura familiar. Esses produtores desempenham um papel importante no crescimento rural, econômico e social dentro do Estado. A nossa expectativa é que a gente possa intensificar a execução do PAA, seja ele estadual ou federal. Até o ano de 2024 está previsto um aporte adicional do governo federal, em que a gente pretende cadastrar mais produtores que tiverem interesse em participar do programa de aquisição de alimentos, que é uma ferramenta importante para a inclusão produtiva da agricultura familiar e também para o atendimento das entidades filantrópicas que serão beneficiadas por esses alimentos. Para participar do programa de aquisição de alimentos, é preciso que o produtor rural se encaixe nos critérios da agricultura familiar e produza alimentos aceitos pelo programa. A lista completa, a data do credenciamento, os documentos necessários e todas as informações sobre o programa, você encontra no site agricultura.gov.br.